E se ficar melhor atrapalha, não tem dia ruim, não tem nada ruim, e é a mensagem de hoje numa literatura divina, nada, nada faz mal quando a gente está com a luz de Deus, com a luz divina. Ginilson, mas isso é lugar de dar mensagem numa posição assim? Que diferença faz? Não complica, aprende. Aprende com o amor da luz que está sendo passada. Se a pessoa ficar se ocupando com a posição que eu estou e como estou, ela deixa de aprender. Ah, mas existe postura, existe compostura. Eu detesto regras. As coisas têm que ser pensadas, analisadas. E eu sou um sapato. Na cabeça de gente que impõe as coisas. Eu até compreendo algumas coisas, mas isso aqui tem um objetivo, uma finalidade muito maior que assente, que transcende esse nível de consciência, consciencial. Isso. O que eu chamaria de absurda, de limitada, de sem ter o que fazer. Vai se ocupar, vai. Diz, você está se ocupando? Estou. Estou com aquilo que de alguma maneira faz crescer, faz refletir, faz pensar, faz amar, faz viver. Se tem coisas, se eu vou puxar daqui, ó. Coisas que eu já escrevi. Diz, mas você está colando. Você não sabe falar sozinho, sem colar? Ah. Para com isso. Olha que genialidade. As melhores coisas da vida são as chaves do saber pensar com a sabedoria divina. Você quer coisa melhor do que quebrar correntes? Quebrar pensamentos de quadrados, ideias prontas, do que conter dentro de si a sabedoria divina para saber viver? Porque não tem coisa melhor. Com muito amor e muita luz de reflexões, Ednilson, filho de pai, Orixá Xangô, um grande abraço.